Música Bom dia Tânia, tudo bem? Parabéns. Toda a felicidade do mundo que você continue sendo essa mulher incrível que você é. Só tenho a agradecer por você ter entrado nas nossas vidas. Beijos, feliz aniversário. Oi Tânia, tudo bom? Saudade de você. Estou aqui para te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, tá? Um grande beijo. Tchau. Oi Tânia, tudo bem? Passando aqui para te desejar meus parabéns. Muita saúde, muita felicidade, muita tranquilidade aí nas suas terras ribeirinhas. É isso, tudo de bom. Um beijo. Oi Tânia, passando para te desejar um feliz aniversário. Um ano novo de vida cheio de luz, de alegria, de paz, tá bom? E muita saúde, tá bom? A gente adora você. Um beijo. Oi Tânia, passando para te desejar um feliz aniversário. Que nesse momento você tenha muita saúde, muita paz, muitas felicidades e tudo de melhor. Um beijão e feliz aniversário. Um, dois, tá gravando? Aê! Gravando! Oi Tânia! Chegou o seu dia, hein? Mais um ano juntos. Passando aqui para desejar a você uma feliz novidade. Que Deus continue te abençoando sempre. Que você continue sendo essa pessoa incrível, esse ser humano ímpar que Deus colocou na minha vida, na vida da minha família. Meu muito obrigado em poder participar um pouquinho da sua vida. Felicidades! Um beijo no seu coração e aproveita bastante o seu aniversário que você merece. E já já vai aquele churrasquinho que só você sabe fazer. Valeu Tânia! Parabéns! Oi Tânia, tudo bem? Passando para desejar um feliz aniversário. Pedir para que Deus abençoe todos os dias da sua vida. Te dê muita saúde, sabedoria, força e que você aproveite muito esse dia de hoje que é o seu dia. Oi Tânia Amara! Parabéns! Muitos anos de vida, muitas felicidades, muito amor, muita paz, muita luz. Que Deus te abençoe sempre, viu? Ó, te admiro muito, viu? Tô com saudades. Beijo, feliz aniversário! Oi Tânia, tudo bom? Queria te dizer que... que bom, né? Que a gente se encontrou aí nessa nossa religiosidade. Assim, eu pude te conhecer melhor. Ver que a gente é muito mais parecida do que eu pensava, né? Quem que ia adivinhar que existe alguém a mais do que eu no mundo que come doce de abóbora com leite gelado. Gosto muito de você. Curto muito as coisas que você também gosta. E espero que a gente continue firme nessa amizade aí, tá bom? Um grande beijo, um feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Que Nossa Senhora te cubra com o manto sagrado dela de proteção. Um beijo grande! Dia especial esse hoje. Estamos aqui pra parabenizar uma amiga muito querida. A vida, às vezes, coloca pessoas no nosso caminho pra mostrar que família nem sempre é aquilo de sangue. Ganhei uma amiga, uma irmã e uma xará. Mil beijos pra você, Tânia. Você sabe que eu te amo muito. Minha irmãzinha. E ó, respeita essa aqui porque é a sua irmã mais velha, hein? Um beijo bem grande. Muitas felicidades e que Deus te proteja sempre. Beijos! Olá, amiga. Passando por aqui, eu te desejo um feliz aniversário. Com muita paz, amor, alegria e muita saúde. Muita saudade de vocês. Espero que tudo isso passe e que logo, logo possamos nos encontrar. Feliz aniversário. Tudo de bom. Amo você. Beijo! Oi, Tânia. Hoje tá gravando esse vídeo pra te dar feliz aniversário. Óbvio que a gente queria estar todo mundo junto, mas dessa vez prometo que vai ser só isso, tá? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Yay! Feliz aniversário, Tânia Corfusca. Parabéns, Tânia. Um beijão pra você, tá? Parabéns, tia. Parabéns, tia. Beijo. Felicidades. Beijo. Oi, meus amor e irmã que a vida me deu. Saudade, muita saudade. Parabéns. Muita saúde. Muita paz. Muito amor. E logo a gente se vê. Te amo. Parabéns. Tudo de bom. Tudo de melhor na sua vida. Tô com saudade também. Beijo. Oi, Tânia. Hoje é o dia de celebrar e agradecer a Deus e Nossa Senhora por sua vida. Passando aqui pra te desejar muitas felicidades. Que você tenha um dia especial junto das pessoas que você mais ama, que é a sua família. E te agradecer. Te agradecer por você ser essa pessoa especial e fazer parte da minha vida. Te agradecer por ser essa prima e irmã que você sempre foi comigo. Essa pessoa maravilhosa que você é. Não podia hoje deixar de mandar essa mensagem e dizer o quanto nós te amamos e o quanto eu espero e desejo que você seja muito feliz. Então, comemore muito, celebre muito. E daqui a pouquinho, quando tudo isso passar, a gente vai se encontrar pra se abraçar e comemorar como você merece. Por enquanto, recebe nosso beijo, nosso carinho e nosso amor. Fica com Deus e todas as bênçãos. Te amo. Oi, madrinha. Passando pra desejar os parabéns. Muita saúde, principalmente. Muitas felicidades, muita garra, muito amor. Quero te dizer que eu te amo muito. Tenho muita admiração por você. Você sabe disso. Até porque você é minha segunda mãe, né? E não vejo a hora disso tudo passar pra gente poder se encontrar novamente. Tá bom? Te amo. Parabéns, feliz aniversário. Feliz aniversário. Que nada que pensa, hein? Os carnaval vão passando e a gente vai pesando as costas. Que nada. Muita saúde, muita paz. A gente te ama muito. Um beijo e feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns, Tânia. Beijo. 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 Oi, Tânia. Feliz aniversário. Que papai do céu te ilumine muito. Que a gente traga muita saúde, muita felicidade e muita paz no seu coração, tá? Feliz aniversário, viu, Mula? Nós te amamos. Amamos você, viu? Beijo. Oi, Tânia. Oi, Tânia. Estamos aqui pra te desejar feliz aniversário, tá? Que Deus te abençoe muito, tá bom? E a gente ama muito você, tá bom? Muita saúde, paz. Estamos aqui, tá? Conte com a gente aqui. Um beijo. Beijo. Tânia. Mais um aniversário, né? Eu nem preciso te dizer, né, Tânia, o quanto você é importante pra mim. Quando eu tive os problemas que considerei mais sérios, né, que abalaram mais as minhas estruturas de juventude, foi em você que eu vim pedir abrigo. Você deve se lembrar. Isso foi muito importante pra mim. Eu vim, cheguei perto pra beber um pouco da fonte, né, da sua sabedoria, da sua clareza, da sua espiritualidade, da sua maturidade. E, então, eu só tenho que agradecer a Deus por ter uma irmã assim, que acompanhou e acompanha ainda a minha vida. Eu peço a Nossa Senhora que abençoe muito, que cubra você de bênçãos, a Nossa Senhora em quem você tanto acredita, que ela enche a sua vida de bênçãos, tá bom? Eu sou seu fã. Um beijo grande. Feliz aniversário. Oi, madrinha. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. E eu não fiz roteiro nenhum, mas eu queria falar um pouquinho de coração, palavras do coração, do quão importante você é pra mim. Desde o dia que eu tive que escolher alguém pra ser, né, minha madrinha do Crisma, não foi à toa que eu escolhi você. Eu tenho muita admiração pela pessoa que você é, pela mulher que você é. Eu me inspiro muito nas suas atitudes. Eu não sei nem como falar direito. Não sei se eu vou conseguir expressar tudo o que eu sinto por você nesse vídeo. Mas eu queria dizer que você é muito especial. Não só eu, como todos que estão ao seu redor que te conhecem. Te amam muito e sabem a pessoa que você é. O pessoal incrível que você é, maravilhosa. E eu te desejo tudo de melhor, tudo de bom, muita paz, muita saúde. Que Deus sempre te abençoe, continue sempre que te abençoe imensamente. E infelizmente a gente não pode ainda, né. E aí eu vou te dar um abração, dar um presente pessoalmente. Mas eu espero que você fique bem e possa aproveitar seu dia da melhor forma possível. E quando tudo isso acabar eu quero ir aí e dar um beijão, te encher o saco um pouquinho. E é isso. Eu te amo muito, viu? Conta sempre comigo. Assim como eu sei que eu posso sempre contar com você. Beijão, madrinha. Amo você. Oi, mana. Tudo bem? Estamos aqui em família reunidos aqui diante do nosso altar aqui. Para te desejar bastante felicidade. Papai do Céu, continue te abençoando. Nossa Senhora Aparecida, Santa Catarina, também te protegendo. Que você tenha muitas alegrias, muita paz. A paz que vem de Deus. Que você também tenha bastante realizações. Principalmente que você consiga em breve aí um novo cantinho bem aconchegante como esse que você vive aí. Tá bom? É o que a gente deseja de melhor para você. Tudo de bom, viu? Estamos rezando por você. Oi, Tia Tânia. Tudo bem? Eu desejo muitas felicidades, muita saúde. E um parabéns para a sua direção. Tia Tânia. Oi, Tânia. Oi, Tânia. Oi, Tânia. Né? Que Tânia? Tudo bem aí? Nós estamos muito felizes por essa data tão especial que é o seu aniversário. Eu agradeço a Deus pela irmã que o Papai do Céu colocou no meu caminho. Porque quando eu casei com a mim, quando eu ganhei irmãs e irmãos. E você é uma delas e você sabe que você é muito especial. Você me encoraja a lutar com a vida, com as coisas. Essa mulher corajosa e de fé. E resplandece no seu rosto Nossa Senhora. Te amo muito, viu? Um beijo grande e fica com Deus. Madrinha, a gente te ama muito, viu? Quando tudo isso acabar, espero que a gente possa ir aí comemorar com você e dar um abração. E você é muito especial para todos nós. É realmente um exemplo de mulher. Muita admiração por você, viu? Beijão. Fica com Deus. Parabéns! Parabéns! Oi, gente. Fala você. Ah, não. Fala você. Não, fala você. Não, você primeiro. Ah, é? Então tá bom. Você. Vai, fala você então. Não. É, tá bom. Fala você. É a mula da sua irmã. Vai, parabéns, Tã. Tã, parabéns. Saúde. Eu sei que você não gosta muito dessa ideia de ficar velha, mas eu te desejo muitos anos de vida. Ah, mas ela tá bem pra 60 anos ainda, não tá? É, né? É, pra 60 tá bem. Tá bem, pra 80, né? Pra 80 anos, até que você tá inteira. A carcaça tá vinha. Acabado. Pai, por dentro até que tá bom, né? A carcaça tá me esquecendo. Como diria meu pai, a carcaça tá zoada. Beijo, Tã. Parabéns. Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe, viu? Conte sempre com as nossas orações. Um beijo. Eu soube que você tá ficando mais velha, então eu quero te desejar do fundo do coração dezenas e dezenas e dezenas de anos, filha. Por quê? Que eu te amo muito. Eu quero que você seja feliz, que essa data se repita, centenas de anos, como eu te falei. E que você, pelo menos, tente acompanhar essas três coroas, que ainda tá viva, que é eu, que é delícia, né? Coitadinha lá que tá daquele jeito que você sabe. Mas isso é a vida. O que eu desejo tudo de bom pra você é muita saúde, muita paz, muita alegria, muito amor, muita compreensão. E que você corra atrás da felicidade, você é jovem ainda, bonita pra caramba. E boa gente, como eu tomo da vida, você foi, tá bom, meu anjo? Fique com Deus. Um beijo no seu coração. E mais uma, repetindo mais uma vez, olha que tio chato que você tem. Que essa data se repita por dezenas e dezenas de anos, tá bom, meu anjo? Fica com Deus, tá? Tchau. Ah, outra coisa. Se você for ver a veinha aí, a tua irmã, a tua mãe, fala com o velho irmão aqui, manda um beijinho pra ela, tá bom? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tânia, boa tarde. E eu queria desde já dar um parabéns bem grandão, já que eu não posso te dar um abraço grandão, um parabéns de um metro e meio, se que puder. e que você seja mais feliz, 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 e que viva mais 54 ou 55. Ela tá rindo. Ela tá rindo. Então, é 54? Você viva mais 54, tá bom. A mãe tá chegando lá. A mãe tá chegando lá, você chega também. Parabéns, viu, filha? Bastante saúde, que continue com essa força que você tem. Deus abençoe você, tá? Um beijo, um abraço bem grande. Tchau, tchau. Tânia, passando pra te desejar um feliz aniversário, que Deus abençoe muito sua vida, que eu te traga muitas felicidades, que você consiga continuar reunindo as pessoas e fazendo as pessoas felizes, tá? Passar pra dizer que você é uma pessoa muito especial, Deus me deu um grande presente de ter uma pessoa como você próximo de mim, próximo da minha esposa, das minhas filhas, tá? Eu te desejo tudo de muito, muito bom e que você fique sempre muito próxima da gente, tá? Porque a gente te ama muito e você é muito importante, é fundamental na nossa família, tá bom? Te amo muito, quero estar muito perto de você e vamos comemorar isso aí. Um beijão, tchau. Acho que você é tudo. Você é minha parceira, você é minha companheira, o meu ombro fiel, a minha confidente, o meu porto seguro, minha melhor amiga. E eu acho que você consegue me decifrar só no olhar e consegue transformar qualquer tempestade em calmaria, às vezes só no olhar também. A gente tem uma conexão muito forte e eu agradeço muito a Deus pela sua vida e principalmente por ter você como mãe. Se eu for para mim, se eu for para mim, se eu for um décimo do que você é para mim, eu estou mais do que realizada. E se eu sou tudo o que eu sou para elas hoje, eu devo principalmente a você. Você é meu maior exemplo de tudo, de tudo mesmo. E o que eu te desejo hoje é o meu desejo de todos os dias, é a minha atitude de todos os dias, é o que eu faço por você todos os dias. Eu quero que, desejo que Deus te abençoe infinitamente, cada novo dia da sua vida. Que Nossa Senhora esteja sempre ao seu lado, como sempre esteve. E que você tenha tudo o que há de melhor no mundo. Eu te amo muito, 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 muito mesmo. Eu não consigo nem mensurar esse amor. E eu quero que você saiba que eu vou sempre estar aqui para você, por você. E como a gente sempre costuma dizer, juntas nós somos mais fortes, né? Então, muito obrigada por tanto, por tudo. E principalmente por ser essa avó maravilhosa e a melhor do mundo para minhas filhas. Oi, avó, tudo bem? Feliz Anissa, eu te dou amei, estou aí. E... Eu te dou amei, estou aí. Obvidadou tudo que nossa pai por mim. E obvidadou tudo que nossa pai por mim. E obvidadou porque nossa cuida de mim. Obvidadou porque... E... Ah, por ter nossa... A minha... A minha... A minha fovó, minha no mundo. E te amo Muno, muno, muno Muno, muno, muno Muno, 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 filha Vou estar sempre com você Vou sempre estar com você Beijo Beijo, Manuela Tchau Fala tchau, vovó Tchau, vovó Olha aqui Dá um sorrisão Dá um sorrisão Bom Hoje vai ser seu dia Parabéns, mãe Te amo muito, muito mesmo Agradeço todo o apoio que você está me dando Em cada etapa da minha vida Sei lá, você Sem palavras mesmo Te amo muito E espero que esse vídeo Seja um pouco do amor que eu tenho por você Na moral Te amo, mãe, parabéns Oi Tânia, tudo bem? Como vai? Estou aqui na correria aqui Estou passando para Desejar um feliz aniversário Muitos anos de vida Muita saúde Muita paz Que Deus te abençoe Hoje, sempre Infelizmente A Aline está bem enrolada Ela está com aquelas Correria dela no posto Na UPA Então ela não conseguiu estar aqui comigo Então A gente está aqui Estou aqui Em nome dela também Passando Desejando um feliz aniversário Tá bom? Beijão Tchau, tchau Tânia, eu te amo Feliz aniversário Parabéns Ana, beijo Beijo Oi Tânia, tudo bem? Primeiramente Queria Falar Para você sentir Se abraçada Mesmo à distância Que esse novo ciclo Que se inicia Seja Leve Colorido Repleto de paz Alegria Saúde E Realizações Um grande beijo Fiquem com Deus Oi mãe, tudo bem? Surpresa? Fizemos uma Uma força tarefa Para Você se sentir Como se a gente estivesse aí com você Como a gente está com esse problema aí de De distância Mas é Eu queria te desejar um feliz aniversário É Tudo de bom Que Deus sempre te abençoe Te ilumine Que Nossa Senhora também te ilumine Te abençoe E que Eu te amo muito A gente te ama muito aqui também E Assim que isso passar A gente vai poder estar junto E vai poder se abraçar E eu vou te dar um Um beijão Tá bom? Um feliz aniversário Te amo muito então E fica com Deus Tá bom? Um beijo Beijo Fica com Deus Beijo Manda beijo pra vó, filho Beijo Hoje vai ter Uma festa Beijão Tchau 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 Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro a janeiro Janeiro a janeiro Janeiro a janeiro Janeiro a janeiro